E agora a nossa conversa é sobre revestimento automotivo. Bancos de couro para você que tem um carro de coleção, ou um carro novo, semi-novo, usado, enfim, você que vai decidir. A VIP couro já está no mercado há quantos anos com isso? Há mais de nove anos. Há quase uma década praticamente, né? Você pode ver as imagens, eles trabalham no capricho, a costura é reta do jeitinho que você realmente quer que fique o seu carro, aquela costura reta, bem acabada, tudo esticadinho. Quer dizer, o trabalho do pessoal realmente é nota 10. É, um couro tipo A, uma classificação especial de couro, entendeu? Os três pontos bem alinhadinhos, é campeão, você tem várias cores? Várias cores. Você vai escolher aquele que você quiser, inclusive eu mesmo apresentei a colocação do revestimento em couro desse vectro aqui. Então ficou perfeito, você vai ver juntinho com a gente, você vai ver que está tudo esticadinho, o detalhe da costura bem reta. Quer ver? Vamos mostrar para o pessoal de casa ter uma ideia. Olha o capricho, tudo esticadinho, tudo muito bem feito. Desse lado aqui, está vendo? Os bancos da frente. Vamos mostrar essa lateral também? Porque normalmente o revestimento em couro das laterais, eles estão até aqui, ele cabe só. Nesse caso, vai até lá embaixo o revestimento. Você vai escolher a cor que quiser e o serviço é pronto mais ou menos em quantas horas? De 24 a 30 horas. Rapidinho, não é? Isso, é bem rápido. E o preço, por exemplo, vai de um vectra, uma areia ou um passate? É, nessa super promoção do Shopping Tour nós vamos fazer R$ 900 em três vezes. Que beleza! Vai valorizar o seu carro. Olha, na hora da venda não tem para ninguém, você vai sair ganhando com toda certeza. Você viu que serviço perfeito? Mas venha conhecer pessoalmente que eu tenho certeza que você vai adorar. Agora eu quero já aproveitar, já que você já viu o vectra, vamos dar uma olhadinha também no BMW que está aqui. Que eles também fizeram o revestimento em couro. Enquanto isso, nós vamos passando as informações finais para você que está querendo revestir o seu carro aí com um banco de couro. Que realmente o seu serviço é campeonista. Um parabéns, viu Wilson? Obrigado. De segunda a sexta-feira, das oito da manhã até o último cliente, eles estão aqui te atendendo. No sábado, das oito até a uma hora da tarde. O endereço é a Avenida Washington Luiz, 5654, não tem como errar. E o telefone, porque eu sei que todo mundo vai querer ter esse telefone da VIP Coros aí na agenda. Fala para nós. O telefone é 543-9009. Fala de novo, 543-9009. É VIP Coros.